Senhor, aqui estou, coração e joelhos dobrados Sentindo a perequenesse do ser Pensando na maior missão do viver Jornada longa e sagrada é a tua missão Faz o adeus que digno eu possa ser Um servo em tuas mãos Um servo em tuas mãos Os dias vêm e vão Mas o teu amor nunca passa Problemas não virão de ao quais Mudar o meu motivo de dizer que E mesmo estando só Quero ser aqui nessa terra Um instrumento do amor Um instrumento de eterno louvor Jornada longa e sagrada é a tua missão Faz o adeus que digno eu possa ser Um servo em tuas mãos Um servo em tuas mãos Um servo em tuas mãos acervo em tuas cedas tu